De repente eu ouvi alguém falando O mestre vai passando por ali Então pensei, esta é a minha chance Vou gritar neste instante, sei que ele vai me ouvir E assim comecei a gritar seu nome Me disseram é melhor você parar Tem tanta gente importante ao lado dele E você é só mais um, ele não vai te escutar Você é alguém perdido no oceano da incerteza Preso pelas garras da tristeza Vivendo no desejo e na vontade Você é pequeno, menor que um grão de areia diante de Deus Você é um cego, parte meu Eu disse tudo isso é verdade Sou pequeno sim, reconheço que sou cheio de defeitos Mas meu Deus é grande, santo e perfeito Se eu gritar mais alto ele vai me ouvir E gritei e chorei Quando alguém chegou e disse assim Enxugue as lágrimas Jesus Cristo tá chegando aí Vai tirar você da cova, acabar com essa prova O mestre vem aí Vai tirar você do vento, acabar teu sofrimento Ele vem aí Você é alguém perdido no oceano da incerteza Preso pelas garras da tristeza Vivendo no desejo e na vontade Você é pequeno, menor que um grão de areia diante de Deus Você é um cego, parte meu Eu disse tudo isso é verdade Sou pequeno sim, reconheço que sou cheio de defeitos Mas meu Deus é grande, santo e perfeito Se eu gritar mais alto ele vai me ouvir E gritei e chorei Quando alguém chegou e disse assim Enxugue as lágrimas Porque o mestre está vindo aí Vai tirar você da cova, acabar com essa prova O mestre vem aí Vai tirar você do vento, acabar teu sofrimento Ele vem aí Ele vem aí O mestre vem aí O mestre vem aí Vai tirar você da cova, acabar com essa prova O mestre vem aí O mestre vem aí O mestre vem aí Vai tirar você do vento, acabar teu sofrimento Ele vem aí O mestre vem aí Ele vem aí O mestre vem aí O mestre vem aí O mestre vem aí O mestre vem aí O que é isso?